Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Olá, tem alguém aí? Ahn, quem é você? Meu nome é Mr. P. Minha amiga está presa dentro de uma escola perto de onde você encontrou esse walkie-talkie. O quê? Por que não se ajudaria? Ah, claro. Podemos te ajudar. Obrigado. Uma vez que você a encontrar, me encontre nos esgostos da escola. Tudo bem. Espera, Lídia. Isso é uma boa ideia? Nem conhecemos essa pessoa. Eu sei, mas eu sou uma policial. Não é esse o meu trabalho? Ajudar os outros? Ai, não foi isso que eu quis dizer. Policial ou não, devemos ajudá-los. Ai, tá. Tudo bem. Mas se o amigo dele for um... bem, um daqueles monstrengos, aí a gente tem que sair de lá imediatamente, hein? Essa deve ser a escola em que a amiga do MRP está presa. Onde você acha que ela está se escondendo? Estamos prestes a descobrir. Cuidado! Uma daquelas coisas pode estar aqui. Primeiro, vamos achar onde está a amiga, aí vamos localizar os esgotos e sair, beleza? Tudo bem. Vamos para o corredor esquerdo. Não sei como vamos encontrar um esgoto dentro de uma escola. Vamos ver o que tem atrás dessa porta. Ela está claramente trancada, sua sonsa. Espera, eu acho que essa chave deve abrir a porta. Onde você encontrou isso? Acabei encontrando no caminho pra cá. Vale a tentativa. Tomara que tenha algo que vale a pena lá dentro. Tem uma chave roxa. Não, uma chave combinada. Vixe, parece que quem escreveu isso aqui tem um péssimo português. Espera, pode ser que essa escrita tenha um significado. É como uma espécie de código ou algo assim. Um o quê? Há um código secreto por trás dessa escrita. Me dê um minuto, eu vou descobrir. Ah, tudo bem. O que você quer? Eu ainda acho que não podemos confiar nesse tal de Mr. B. Marlon, mesmo se ele tentar nos enganar, é três contra um. Você quis dizer três contra dois? Olha só, vai ficar tudo bem. Só vamos ajudar esse cara a sair daqui. Eu entendi a mensagem. O que é? Aqui está escrito. Sinto tudo o que faço. Não consigo me controlar. Minha mente grita por socorro, mas meu corpo não concorda. Eu gostaria que todo mundo me entendesse. Ah, você tem certeza que não entendeu errado? Não, é isso que está escrito. Se você tem certeza, então eu acredito. Vamos parar de perder tempo e correr pra cair fora daqui. Sim, você está certo. Um tempo depois. Achei um livro interessante. O que diz? Diz, é, é, o, o livro está em branco. Ah, lembra que você disse que encontrou uma pequena estante no andar de cima que poderia abrir uma porta? Sim, mas o que você quer que eu faça? Alguma mágica do Harry Potter ou algo assim? Pra que agredir? Vamos logo. Eu meio que estou com um mau pressentimento. Ótimo, mais uma dessas coisas. Apenas se apresse e suba. Depressa, coloque o livro. O que? Você não pode estar falando sério, né? Coloca logo. Ai, foi por muito pouco. Eu pareço um daqueles monstrangos por acaso? Hum, você pode ser a amiga que o Sr. P estava procurando? Ah, sim. Essa é a Bunny. Obrigada por me salvar. Vamos sair daqui o mais depressa possível. Eu sou a Lídia. E esses dois são a Luísa e o Marlon. Por acaso você sabe onde fica o esgoto? O Sr. P está nos esperando lá. Sim, eu sei o caminho. Talvez devêssemos nos separar para encontrar as coisas que precisamos mais rápido. Claro, eu vou com a Bunny. Você pode ir com a Luísa. Tudo bem. Fique segura. Aqui é onde fica o esgoto. Mas está alagado. Eca. Podemos drenar, mas precisamos de equipamentos para fazer isso. Onde exatamente vamos encontrar isso? Já tem o equipamento verde. O equipamento vermelho deve estar em alguma sala de aula. Vamos procurar então. Depois de encontrar, elas conseguiram entrar no esgoto. Agora precisamos da chave. Mas acho que a Luísa tem essa chave. Então vamos ter que esperar eles chegarem. Você está bem? Estou bem, mas... Onde está a Luísa? Ela não... não conseguiu. Onde ele está? Nós nos separamos, mas depois eu acabei descobrindo que aquele monstrengo pegou ela. Não, não. Primeiro o Júlio. E agora ela? Me desculpa. Eu sei como é perder alguém. Lídia, eu sinto muito. Eu gostaria de ter feito algo a mais. Está tudo bem. Não foi sua culpa. Vem aqui. Um pouco antes. Ai, estamos presos. Luísa, me passa a sua chave. O quê? Agora? Luísa, me desculpe por isso. Marlon? Me desculpe, Luísa. MRP está esperando por nós. Marlon, é só usar a chave. Ah, tudo bem. Parece que vocês conseguiram. Não me sinto muito bem. Lídia? Aguente aí, Lídia. Nós vamos te ajudar. Ainda bem. Você finalmente acordou. Escuta aqui. Aqui não é mais seguro. Mr. B está esperando por nós no telhado. Vamos nos apressar. Onde todos foram? Eles saíram para fugir dos monstrengos. Ouvi dizer que um dos médicos foi infectado. Então, tome cuidado. O telhado está lá em cima. Mas é claro que todas as portas estão trancadas. Eu acho que não há necessidade de encontrar chaves. Estamos usando cartões chaves agora. Talvez eles tenham deixado em algum lugar por aqui. Por que vocês não me acordaram antes? Como eu iria acordar uma pessoa que desmaiou? Esqueça que eu disse alguma coisa. Certo. Chega de perder tempo. Vamos. Ei, Marlon. Sim? O Dog estava com vocês? Quem? Dog. O que foi infectado na floresta? Não. Por que você acha isso? Tem certeza? Eu achei ter visto ele quando fui levado ao hospital. Bem, você viu que ele se infectou. Talvez você esteja apenas imaginando coisas. Tem razão. Talvez eu estivesse alucinando. O que está acontecendo comigo? Gente, eu encontrei um cartão chave laranja. Tudo bem. Vamos em... Depressa. Me sigam. Por que isso sempre acontece com a gente, hein? Bem, a boa notícia é que é uma chave amarela. Eu vi um armário lá em cima. Talvez possamos abri-lo. E um monstrengo? Vamos lá. Não é como se nunca tivéssemos lutado com um antes. Agora vamos. Depois de desbloquear várias portas... Ahn... Alguém está com fome? Bem, faz um tempo que não comemos. Lydia, me passa essa cenoura. Posso ouvir um monstrengo chegando. O que? Apenas passe. Acho que não vai ter cenoura no almoço então. Vamos nos apressar. Mr. P não pode nos esperar o dia todo. Sim, vamos. Você acha que a chave do telhado está naquele cofre? Eu acho, mas como abrimos? Não vejo nenhum buraco de fechadura. Espera. Eu sei como abrir. Só me dá um segundo. Ok. Eu sei o que você fez com a irmã dela. O que você está falando? Não se faça de bobo comigo. Você provavelmente a abandonou, não é? Como você sabia? É muito conveniente você estar com a chave que estava com ela. Eu não sabia o que fazer. Era eu ou ela. Você deveria dizer a verdade para a Lydia. Você perdeu o juízo ou ela vai acabar comigo? Tudo bem. Se você não fizer isso, eu farei. Você está me mandando um ultimato? Você vai fazer isso ou não? Eu... Encontrei o cartão chave verde. Mas também encontrei outras coisas. Encontrei essa garrafa de poções. Que parece com a garrafa que a Luiza encontrou na floresta. Eu acredito que o Dog bebeu e se tornou um dos infectados. Então você está dizendo que essas poções podem ser a razão pela qual tudo começou? Sim, mas a verdadeira questão é... Quem fez essas poções? Não sei, mas deveríamos usar aquele cartão verde que você acabou de encontrar. Tá bom, vamos. Achei um tubo de ensaio. Você acha que podemos abrir o cofre com isso? O que te faz pensar isso? Eu vi os dois slots que estavam conectados ao cofre. Talvez se colocar esse tubo de ensaio lá, libere o cofre. Talvez. Mas você não acha que deveria estar segurando alguma coisa dentro? E aqueles líquidos aleatórios que estavam dentro de um dos quartos? Não sei. Podemos tentar. Achei um bilhete. O que diz? Diz que Mr. P graciosamente doou muita ajuda para pesquisar uma cura. Ele insistia que tentassem o mais rápido possível. Espera. Então o Mr. P fez essas poções? Mas é que diz que era poções para uma cura. E se Mr. P estivesse mentindo? E se essas poções não forem para ser uma cura? Mas Mr. P nunca mentiria para mim. Ele é meu amigo. Para tudo ter uma primeira vez. Se ele estivesse mentindo, ele teria me contado. Ao contrário de você, você mentiu para a Lídia. Você deixou a Luísa na escola para salvar sua própria vida. Espera o quê? Agora não, Bonnie. Não, Bonnie. Continua. Marlon e Luísa não se separaram. Marlon provavelmente a usou como isca para salvar a própria vida. Por que você faria isso? Lídia, me desculpa. Seu covarde egoísta. Por que você faria isso? Me desculpa. Era eu ou ela. Suas desculpas não vão trazê-la de volta. Tudo bem, eu vou embora se é isso que você quer. Apenas me faça uma memória ruim. Marlon. E Lídia, espero que um dia possamos ser amigos novamente. Mesmo ou depois dos erros que cometi. Marlon. Me desculpa. Não se preocupe. Não é sua culpa. O que ele fez foi imperdoável. Estamos quase fora daqui. Vamos confrontar o Mr. P assim que chegarmos ao telhado. Mr. P, estamos aqui. Ele saiu sem nós. Precisamos encontrar outra saída. Acho que você tem razão. Bunny, você vem? Sim, já vou. Eu tive que fazer isso para o nosso bem. Assinado, Mr. P. Estamos quase saindo. Só preciso conseguir arrumar o trem. Mas antes, vou descansar um pouco. Estou sem forças para continuar. Não se preocupe, Bunny. Vamos sair daqui. Descanse. Obrigada, mas por favor, tome cuidado. Você sabe pelo que eu já passei. Eu vou ficar bem. Eu sei. Mas fique segura. Uma chave laranja? Por que as pessoas sempre deixam suas chaves por todo lado? Talvez eu possa abrir algo com essa chave que possa me ajudar a consertar o trem. Se ao menos eu tivesse algo para abrir esse cofre. Tem um cartão chave dentro dessa máquina de lanches. Mas estou com o bolso vazio agora. Não tenho dinheiro. Então eu preciso encontrar alguma coisa. Talvez a Bunny tenha dinheiro? Duvido. Mas talvez eu consiga quebrar essa máquina com um martelo. Vou procurar algo útil. Mas o que é isso? Essa não. Um zumbi é uma dessas coisas agora. Eu preciso impedir o Mr. P de criar mais desses monstrengos. E se o Julie e a Luisa tivessem se tornando uma dessas coisas? Bem, não há tempo a perder com esses pensamentos. Uma moeda. Agora eu posso pegar o cartão chave daquela máquina. Espera. Precisa de mais? Que máquina gananciosa. Eu e a minha sorte. Uma chave verde. A vida está tentando zombar de mim? Uma chave azul e outra cenoura? Bunny, acorda! Espero que ela não se importe de eu pegar isso emprestado. Nossa! Eu na verdade não esperava que isso desse certo. Depois de abrir várias e várias portas... Outro cofre? Talvez essa chave amarela abra isso. Uma chave vermelha? Normalmente eu sempre encontro coisas estranhas nesses cofres, como... Ossos e cenouras. Outra moeda! Devo conseguir o cartão chave agora. Ah, minha cabeça! Acho que não me recuperei totalmente do hospital. Devo ir antes que esse monstrengo me encontre. Bunny! O trem está funcionando agora! Bunny! Você está bem? Mr. P me deu uma poção e eu bebi. Eu não sabia que logo eu me transformaria em uma... Você ainda pode vir comigo! Podemos encontrá-lo e conseguir uma cura! Não! Você precisa ir sem mim! Bunny, eu... Vá agora! Vou segurar esses monstrengos o máximo que eu puder! Bem, me desculpa, Bunny! Boa sorte, Lydia! Não entendo. Mesmo quando éramos amigos de infância, fiz tantas coisas horríveis com você. Eu me culpo pelas coisas que eu fiz. Mas mesmo depois de tudo, você ainda me queria como seu amigo. Você tem razão, Lydia. Eu sou um covarde egoísta. Mas dessa vez eu não vou deixar esse erro passar. Espero que você me perdoe pelas minhas ações, Lydia. Não quero perder sua amizade. Você foi a única pessoa que me aceitou. Agora estou sozinha. Todos os meus amigos que estavam ao meu lado se foram. Vou me certificar de encontrar o Mr. P o mais rápido possível. Prepare-se, Mr. P. Vou te buscar. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Talvez haja um esconderijo em que ele possa estar se escondendo. Tem um martelo lá em cima. Mas eu não consigo alcançar. Esse é um daqueles brinquedos que você usa um martelo para bater no brinquedo e medir sua força. Bem, essa porta está claramente trancada. E se o Mr. P estiver lá? Preciso encontrar um jeito de entrar. Ele precisa pagar pelo que fez. Um bilhete? Não abra grade. Mostrengo dentro. DSP. Mostrengo? Quem é DSP? Ah tá. O Mostrengo está atrás da grade. Luisa disse que eles ainda estão dentro de si. É realmente necessário chamá-los de Mostrengos? Tem algo escrito atrás desse bilhete sobre ele. Por que meus amigos me deixaram aqui? Será que isso realmente aconteceu? Tem uma chave com ele. Será que essa chave vai para onde o Mr. P está? Mas como eu faço para conseguir essa chave se ele está preso aí dentro? Talvez tenha um graveto que eu possa usar algo assim. Uma chave vermelha e um pedaço de madeira? Sinto que algo me segue. Preciso ter muito cuidado. Para onde vai essa chave vermelha? Eu já verifiquei todas as portas. Bem, o único lugar que eu não verifiquei foi... O circo! Eu sinceramente achei que seria mais estranho e assustador. Bem, eu vejo alguma coisa lá em cima na prancha. Mas como posso alcançá-la? Essa foi por pouco. Eu realmente não gosto de palhaço. Eu me lembro. Eu, a Luísa e o Júlio costumávamos muito ir nesse circo quando éramos jovens. O Júlio era como um gatinho assustado naquela época. Uma chave laranja? A prancha pode esperar. Vou achar onde isso vai primeiro. Sérgio, encontrei a porta para onde essa chave laranja vai. Espera! Não é aqui que eu mostrei o de antes. Bem, acho que essa é a única maneira de conseguir aquela chave branca. Só preciso ter muito cuidado. Só preciso... Consegui! Essa não! Está indo numa armadilha! Espera! Tem um lugar aberto ali! Foi por pouco. Vamos lá, Lidia! Estamos quase lá! Depois de abrir várias portas. Quem são vocês? Zizi está infectada? Pony, os infectados não falam. Certo, eu sabia disso. Eu sou Zizi e esse é meu amigo Pony. Eu sou a Lidia. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para procurar sobreviventes. Temos um lugar seguro. Olha, ela também tem um amigo. Ela é amigo, Pony. É um dos infectados. Não se preocupe, eu tenho isso. Obrigada. Essa foi por pouco. É melhor você vir conosco. Esse lugar é perigoso. Certo, claro. Oi, encontramos alguém. Quem você encontrou? Ah, sim. Esse é o nosso amigo Ju. Lidia! Júlio? Achei que nunca mais te veria. Ah, eu acho que eles já se conheciam. O que aconteceu com os olhos dela segundos atrás? Como você não se infectou? Achei que aquele monstrengo tivesse te atacado. Honestamente, eu não tenho certeza. Mas eu desmaiei quando levei uma pancada na cabeça. Desculpa. Eu deveria ter sido mais cuidadosa com aquela armadilha de urso naquela época. Tudo bem. Não foi sua culpa. O irmão dele o encontrou dentro de uma casa. Então ele trouxe o Júlio para um lugar seguro. Para podermos ajudá-lo com os ferimentos. Fera! O Blon está no lugar seguro? Sim, tenho certeza que ele está esperando por vocês. De qualquer forma, devemos nos apressar. Quando você é atacado, você se torna um deles. Então por que o Júlio não foi infectado? Tudo bem. Eu sei a direção. Vamos. Lá é nosso lugar seguro. Eles vão ficar muito surpresos quando souberem que encontramos alguém. Isso era para estar pegando fogo? Algo deve ter acontecido quando estávamos fora. Então vamos dar um jeito de resolver tudo isso. Devemos entrar. Esse lugar é bem grande. Eu vou esperar no portão caso algo aconteça. Então eu vou com vocês, já que vocês dois estão indefesos. Tudo bem. Tomem cuidado. Vamos verificar dentro daquele prédio. Vamos checar todos os quartos para ver se encontramos alguma coisa. Parece que não tem nada aqui. Um punhado de grama? Vocês conseguiram alguma coisa? Não consegui achar nada. Encontrei uma chave amarela. Encontrei grama. Obrigada pela refeição. Isso deve aumentar a minha resistência. Você acabou de... O quê? É isso que eu como. De qualquer forma, alguém viu um cadeado amarelo em algum lugar? Não. Mas talvez seja no outro prédio. Dezzy, cuidado! Depressa, vamos! Espere, mas eu posso enfrentar ela. Outro? Depressa, pelo beco. Gente, caímos numa armadilha. Por aqui, rápido! Ok, estamos seguros por enquanto. Como vamos vencer aqueles dois? Talvez devêssemos enfrentá-los juntos. Mas como isso vai ser seguro? Um deles parece ser muito mais lento que o outro. Apenas encontre água para se defender. Você deve conseguir se defender sozinho. Ok, então eu vou ficar com a Lid. Tudo bem, tomem cuidado vocês dois. Vamos descobrir pra onde vai essa chave amarela. Tente usá-lo no cofre da outra ala que a gente viu. Claro. Tem uma cenoura aqui. Por que não me surpreendo? O que devemos fazer com uma cenoura? Ei, pôneis comem cenouras, né? É. Pônei é um pônei. Então... Espera, você vai mesmo levar isso para ele? Sim. Eu não acredito que ele realmente comeu aquela cenoura que provavelmente estava apodrecendo dentro daquele cofre há semanas. Ele é um pônei. Então pra ele é normal. Sim, mas ainda é nojento. Está aberto. Ei, tente usar essa chave roxa naquele cofre. Uma arminha de água? Podemos usá-las naqueles mostrengos pra nos protegermos. Sim, mas essa arminha só tem um pouco de água. Bem, deve ser o suficiente. Lidia, fica atrás de mim. Depressa. E puxa o gatilho. Eu não posso. Me desculpe. Eu não pude. Tudo bem. Você congelou. Ela parecia uma daquelas pessoas da família de porquinhos. Daquela casa. Onde tudo começou. Não se preocupe. Quando eu encontrar o Sr. P, eu vou impedir de fazer mais maldades. De qualquer forma, vamos descobrir pra onde vai esse cartão laranja. Depois. Onde fica o portão mesmo? Lidia, tem alguém chegando. O quê? Ok, ela se foi. Foi perto. Ei, o que é isso atrás de você? Quem é essa? Não sei, mas sinto que me lembra alguém. Estamos sozinhos agora, sem ninguém nos incomodando. Devo dizer a ela. Lidia, eu... Júlio, Lidia, aí estão vocês. O portão está aberto. Podemos ir agora. Então... O que vocês dois estavam fazendo antes de tudo isso? Nós dois somos policiais. Procurávamos alguém. E vocês dois? Eu estava tentando me tornar um optometrista como meu pai. E eu era uma campeã de esgrima. Eu até ensinei minhas irmãzinhas. Estou tão aliviada que elas estão seguras aqui comigo. É. Como você veio parar aqui? Ouvi dizer que você estava procurando pelo Mr. P. Mr. P anda distribuindo poções. Elas transformam você em um infectado. Eu preciso impedi-lo de continuar fazendo isso. Você deveria pelo menos descansar um pouco. Nós vamos ajudá-lo a encontrá-lo. O que foi isso? Acho que alguém está nos observando. Vou dar uma olhada. Eu vou com você. Eu vou também. Não, você vai ficar aqui. Seu tornozelo ainda não se recuperou totalmente. Ela está certa. Você deveria ficar aqui. Ok. Não se preocupe. Eu vou. Vamos. Vamos, Lidia. Fique seguro. Ela está lá? Sim, ela está. Você não vai dizer pra ela, né? Não. E você? Eu não vou. Eles correram pra cá. Um shopping? Por que eles se esconderiam aqui? Não sei. Mas vamos entrar. Nós vamos encontrar você. Quem quer que seja. Acho que devem estar no andar de cima deles. Vamos lá. Tudo bem. Eles provavelmente estavam escondidos aqui. Mas eles se trancaram. Tudo bem. E agora? Pra onde? Há uma chave vermelha ali. Espere, Lidia. Cuidado com o... Detector. Você sabe que um dos infectados pode estar aqui. Eu sei. Desculpa. Mas você tem razão. Não podemos fazer muito barulho. Então precisamos ter cuidado. Ok. Acabou por enquanto. O que um robô está fazendo aqui? É uma revolução das máquinas ou alguma coisa assim? Acho que devíamos falar sobre o fato dele ter uma serra giratória. Bem, se não quisermos que ele faça picadinho da gente, devemos encontrar quem nos perseguir e sair daqui. Ok. Mas talvez eu possa derrubá-lo se eu encontrar algo pra comer. Bom, eu não acho que você vai derrubar ele completamente. É bem difícil vencer esses mostrentes. Além disso, eles ainda são humanos por dentro, sabe? Mas aquele era um robô. De qualquer forma, vamos abrir essa porta. Vamos fazer as coisas mais rápido. Ok. Tenha cuidado. Bem, tem uma chave branca. Mas como faço pra tirá-la? Só tenho bolsos vazios. Vou ter que achar dinheiro em algum lugar. O que tem atrás dessa porta? Parece que tem um cadeado por dentro. Porcaria! Eu escuto aquele robô vindo. Isso foi por pouco. Ah! Mas que porcaria foi essa? Eu poderia ter perdido minha vida ali se não tivesse fugido. Eu lembro que vi um cofre em algum lugar. Uma arminha de água com pouca carga? Vou tentar usar naquele robô se possível. Porcaria! Por que eu larguei a arma? Pego sem saída. Acho que é isso. Meu filho. Essa é a minha arminha de água. Ei! Espera! Quem é você? Lídia, ouvi um barulho. O que aconteceu? Não é nada. Mas o robô foi derrubado por um tempo. Tudo bem? Além disso, a porta está quase aberta. Mas precisamos de uma chave para ela. A chave está dentro de uma máquina de garra. Mas precisamos de moeda para pegá-la. Já inseri uma. Nós precisamos de mais. Eu tenho um pé de cabra. Será que vai ajudar em alguma coisa? Talvez você conheça alguma caixa eletrônica por aqui. Talvez algum dinheiro sobrando. Mas não seria roubo. Você não vê a situação em que estamos vivendo agora? É o fim do mundo. Vamos logo. Não temos muito tempo. Depois de pegar a chave branca. Mostre-se. Sabemos que você está nos seguindo. George? Ah, como você sabe quem eu sou? Quem é você? Eu sou Lídia. E esse é Aziz. Você conhece esse garoto? Essa é a pessoa que eu estava procurando. Por que você sumiu, George? Depois que minha família visitou o hospital, eles começaram a agir de uma forma estranha e assustadora. E eu vim aqui procurar pela vovó. Mas todo mundo parecia assustador. E então eu me escondi. Você estará seguro conosco, George. Eu verei minha família novamente? George, encontraremos a pessoa que fez isso. Prometo. Zizi voltou e tem amigos. Zin, Zuzi. Esse é o George e a Lídia. A Lídia parece muito engraçada. Zizi e Lídia, rastremos o sinal de helicóptero por perto. Senhor P, preciso ir vê-lo. Zizi e eu vamos com você. O quê? Mas ela acabou de voltar. Volta em breve, prometo. Cuidei bem do George. Vamos embora, mas logo voltamos. Ok. Tudo bem, vamos indo. Espera, posso ir? Claro, mas... Ah, quem é o pequenino atrás de você? Mamãe. Yo-Yo, que bom que você está bem. O que é com todo esse barulho? Blum, minha mãe está aqui. Lídia. Blum. Oh, tem algo errado. Não é nada. Vai brincar com a Z, Zizi e George. Ok. Ah, será que eu não estou sacando alguma coisa aqui? Não se preocupe. Eles normalmente são bem orxismo com o outro. Nós salvamos o seu filho, sabia? O quê? Você quer um obrigada? Ah, sim. Encontramos o Yo-Yo perto da cidade e o salvamos. Disse que sua avó a pegou na escola. Mas quando os infectados os perseguiram, eles se separaram. Sim, mas vamos ou não? Ah, sim, vamos. Espera, você vai com eles? Sim. Você sabe que ainda não está totalmente recuperado, né? Blum, eu disse que eu estou bem. Você já machucou o seu olho, seu tonozelo. Como isso está bem? Você é igual ao nosso pai. Tão exagerado. O que deu nele? Nada realmente. Ele é apenas muito preocupado. Eu preciso falar com ele. Ok. Seja rápida. O que você quer? Se você não vai dizer nada, então me deixe em paz. Eu sei que você está chateado com o seu irmão. Mas eu vou cuidar dele, não importa o que aconteça. Então você não precisa se preocupar. Você tem coragem de falar isso. Mesmo depois de ter falhado em protegê-lo ele antes. Viu como sou ridículo? E agora vai embora. Mesmo que eu tenha cometido alguns erros, isso não me impedirá de proteger seu irmão. Vou provar que sou capaz de proteger o Júlio. Mesmo que isso custe a minha própria vida. Eu prometo isso a você. Tudo bem. Traga todos de volta em segurança. Bem, quero te perguntar algo. Você já viu uma pessoa com uma máscara de... Sim, eu vi. Sério? Você viu? Sim, eu acabei de dizer isso. Você tem alguma ideia de quem seja? Não, eu não. Lídia, você já terminou? Já estou indo. Falaremos disso quando eu voltar. Desculpa, Lídia, mas... Já prometi a ele que não. Foi daí que veio o sinal? Acho que sim. Vamos entrar então. Alguém mais está tendo mau pressentimento sobre isso? Mais ou menos. Mas não tente baixar a guarda. O que você estava dizendo? Apenas faça o que eu digo. Não o que eu faço. Bem, olha ali. Tem mais de onde vem aquele. Que tal isso? Eu vou cuidar dos soldados enquanto vocês três descobrem onde estarão Mr. P. Ahn, você tem certeza? Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Tudo bem. Mas tenha cuidado. Gente, tem alguma coisa ali. Então vamos verificar. Deve ser ali que ele desembarcou. Bem, eu não vejo ele lá. Então para onde ele foi? Talvez lá. Bem, então vamos precisar entrar lá de alguma forma. Vamos verificar. Encontrei uma chave azul. Tenho certeza que vi uma porta trancada no caminho. Vamos tentar lá. Tudo bem. Vamos. Vamos pela outra porta. Por que você parou? Ele está vindo. Sigam-me. Para onde? Eu vou encontrar a Zizi. Quero saber se ela está bem. Mas ela pode lidar com aqueles soldados. Ela mesmo disse, lembra? Sim, mas teve aquele infectado que vimos com o lança-chamas. Poderia atacar ela sem ela ter percebido. Ok, então tome cuidado. Vamos lá. Vamos descobrir onde vai essa chave azul. Um tempo depois. Bem, conseguimos entrar. Ei, Júlio. Você já viu uma pessoa com uma máscara e roupas escuras antes? Hum, não. Tem algo errado. Quando Zizi e eu estávamos no shopping, essa pessoa estava lá dentro com a gente. Você viu quem era? Não. Ele fugiu antes. Podemos falar sobre isso quando voltarmos. Precisamos ter cuidado agora. Ah, você já montou em um tanque antes? Não, mas um de nós precisa montá-lo para que possamos derrubar aquela cidade. Cerca. Ok, então eu vou montar e você pode esperar aqui, caso o Pony ou a Zizi apareçam. Tudo bem, então. Lídia! Ainda bem, você finalmente está acordada. O que aconteceu? Não tenho certeza. Mas uma pessoa aleatória tentou te agarrar e você desmaiou. Mas felizmente o infectado perseguia. Então ele fugiu. Eu estava ajudando o Zizi com os soldados. Até eu avistar você e o Júlio. Hum, Lídia. Por acaso essa pessoa que te fez apagar poderia ser aquela que você viu no shopping? Acho que não. O que eu vi era um pouco diferente. Será que poderia haver mais de um? Talvez. Não se preocupe, eu vou te proteger dele. Não vamos continuar conversando sobre os perseguidores que estão atrás de você? Não sei. A nossa prioridade agora é chegar no Mr. P. Tudo bem, vamos então. Nós estamos quase lá. Após eles abrirem a porta... Aqui é onde o Mr. P está. Estamos prontos para enfrentar o que estiver aí. Esperem! George, as irmãs não deveriam estar te observando? Eu as convenci de brincar de esconde-esconde. Por que você trouxe o Yo-Yo com você? Ele me pegou fugindo, aí quis vir também. Eu queria ajudá-los e ter certeza que todos estavam seguras. Então por que você não seguiu, George? Eu quero ver a pessoa que fez aquilo com a minha família. Vocês dois realmente deveriam voltar. É muito perigoso. Bem, eles atraíram bastante a multidão. Lídia, Júlio, leve o George com vocês. Pony e eu vamos segurá-los. Nós também protegemos o Yo-Yo. Não se preocupe. Tudo bem, George. Fique perto de nós. Vamos mantê-lo seguro. Zizi, se não saímos disso, eu só quero que você saiba que... Tudo bem, Pony. Eu já sei. Eu me tornei um desastre. Tentei melhorar as coisas, mas acabei piorando. Mr. P, viemos parar seus planos malvados. Vocês dois não são reais. Minha mente está me pregando uma peça. As pessoas que eu decepcionei estão aqui para me assombrar. Do que eles estão falando? Vocês dois já se foram. Deixe-me em paz. Precisamos ir atrás dele. Onde ele está? Ei, você está aí? Olá? Oh, não. Não me diga que ela... Oh, não. Ela já voltou. Eu gostaria de ficar sozinho, mas essas memórias continuam a me atormentar. Você era tão teimoso quanto eu, quanto tentei salvar minha esposa. Mas desta vez, eu vou te parar, como eu deveria ter me parado. Precisamos encontrar algo para fazê-lo sair dessa. Como o quê? Algo que ele se preocupe. Depressa, por aqui. Encontrei um cartão chave verde. Bem, encontrei uma laranja. Então nós vamos precisar nos separar. Ok, George. Você vem comigo. Tudo bem. Fique seguro. Tudo bem. Vamos. O Júlio vai ficar bem? Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Eu confio nele. Encontrou alguma coisa? Sim, eu encontrei uma chave amarela. Ótimo. Agora precisamos descobrir onde isso vai dar. Tudo bem. Vamos fazer isso rápido. Esse é o cofre. Uma madeira? O que eu vou fazer com isso? Quero dizer, parece rígido. Talvez possamos usá-lo para passar em cima de alguma coisa? Talvez. Vamos verificar. Acho que isso é tudo que precisamos. Vamos. George, onde você está? Vamos. Vocês estão de volta. Vocês encontraram algo? Encontrei um tubo verde. Eu tenho uma rosa. Talvez vocês devessem colocar naqueles pedestais ali. Deve ser. Não se preocupe. Nós já usamos isso antes. Então o que fazemos com isso? Tentar explodir o chão, talvez? Tudo bem. Fiquem longe. Estão todos bem? Que lugar é esse? Esses lugares... parecem familiar. O que foi isso? Isso foi... Está chegando depressa. Precisamos parar o Mr. P. Como eu faço para que o Mr. P saia dessa? Algum de vocês tem algo pesado como o martelo? Eu tenho um taco de beisebol. Não. Não é pesado o suficiente. Não tenho nada parecido com o martelo. Mas encontrei uma moeda. Moedas? Máquinas de venda automática. O metrô! Tem um martelo aqui dentro. Júlio, use a moeda. Não aconteceu nada. É porque precisamos de mais. Eu encontrei uma tocha. Ei, Lígia. Você conhece esses lugares, né? Onde isso vai? A floresta. Me segue. Certo. Agora acenda a fogueira. Quanto tempo isso deve levar? Eles estão vindo. Então, para onde vai essa chave branca? Na verdade, não tenho certeza. Que tal aquela área? A gente ainda não foi. Tem razão. Vamos. Então, vamos mostrar essa foto para ele. Senhor P! Está tudo voltando para mim. Me desculpe. Saí do hospital com os pesquisadores. Quando pensei que você estava infectada. Eles me ajudaram a me proteger. E agora estou assim. Não importa o quanto eles me mudem. Nada pode me proteger dos meus erros. Finalmente você sabe que somos reais. Agora diga. O que você fez com a minha família? Eles queriam me ajudar com a minha pesquisa. Você os tirou de mim. Você os machucou. Agora eu vou te machucar. Jorge, não faça isso. Se você o machucar, você não será melhor que ele. Isso só transformaria você no que você mais odeia nele. Eu acho que você está certo. Vocês precisam sair agora. Não é seguro aqui. Ele tem razão. Esse lugar está infestado. Eu vou lutar contra os infectados até minhas últimas forças. É hora de tentar me redimir. Boa sorte, Mr. P. Vamos nos encontrar com Aziz e Ipone. Você vem, Lídia. Antes de eu sair, você pode me dizer como tudo começou? Eu quero te contar minha história. Mas você não vai acreditar em mim. Diga, Mr. P. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu estava desenvolvendo uma cura para a doença que minha esposa tinha. Eu dediquei todo o meu tempo e dinheiro para salvá-la. Eu até recorri aos médicos para testar a suposta cura. Os médicos continuaram me dizendo que a amostra era estável. Mas eu não dei ouvido a eles. Eu precisava de voluntários. Então veio a gentil família Pig. Todos. Menos Jorge. Eles queriam ajudar. O resultado inicial foi significativo. Eles ficaram mais fortes. Fiquei muito feliz. Então dei a cura para minha esposa imediatamente. Ela estava melhorando. Até ouvirmos a notícia que a família Pig começou a tornar seu tio e agressiva. Eu pensei que não tinha nada a ver com a minha cura. A última vez que vi ela estava com os olhos vermelhos. Eu tive que impedi-la. Mas não tive coragem de deixá-la ir. Tentei novamente fazer a cura. Então você apareceu. Encontrei sinais da infecção dentro de você. Mas ainda estava viva. Antes que pudéssemos fazer mais pesquisas. O hospital em que estávamos foi invadido e a Bunny foi atacada. Eu dei a ela outro antídoto pensando que a salvaria. Eu percebi o que eu tinha feito. Eu deixei vocês dois. Aí está. Esta é minha história triste e egoísta. Obrigado por nos dizer Mr. P. Não vamos te esquecer. Antes de ir, aqui está. O que é isso? Quando você desmaiou. Eu peguei uma amostra do seu sangue e fiz um novo antídoto. Esse realmente deve funcionar. Nesse papel tem a receita ensinando a fazer mais. Boa sorte. Obrigada Mr. P. Espero que dê certo. Ah, vocês três finalmente voltaram. Nós cuidamos dos soldados. E vocês? Nós paramos o Mr. P. Ele não é mais uma ameaça. Ótimo trabalho. Eu sabia que vocês poderiam fazer isso. Detesto estragar o momento, mas... Onde vamos daqui? Eu tenho uma ideia. E se a gente procurar uma cura? Pois eu tenho uma ótima notícia para te dar. Se é a cura que você está procurando, acabou de encontrar. Espero que elas consigam reproduzir mais antídotos. Ei, você está pronto? Sim, eu estou. Porque ele definitivamente funciona. Fim. Rapositas do meu coração. Que personagem aparece agora? Responde aí nos comentários para eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Aproveite se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Eja, aqui! Eita! 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 Eita!